Durante o regime de Hitler, as pessoas construíam produtos com o objetivo de impressioná-lo ou modificavam eles para evitar a sua desaprovação. Em sistemas autoritários, o design e a engenharia frequentemente são prejudicados, pois os profissionais se sentem incapazes ou relutantes em apontar falhas nos projetos. Além disso, os usuários e seus representantes são ignorados, pois a política prevalece sobre as suas necessidades práticas. E com os tanques alemães, isso não foi diferente. Dada a grande quantidade absurda de veículos projetados pela Alemanha durante o século XX, abordaremos apenas os tanques que foram produzidos em grande quantidade, bem como alguns protótipos. Para você que acha que já sabe tudo sobre os blindados, fica até o final, pois além desse vídeo abordar os famosos blindados alemães, também vamos passar por interessantes situações pontuais com os tanques soviéticos que eu tenho certeza que você ainda não sabia. Imagine-se fazendo parte do 8º Exército dos Estados Unidos no norte da África. Você acabou de receber um novo equipamento dos Estados Unidos, o incrível M4 Sherman, equipado com um poderoso canhão de 75mm, finalmente nivelando o campo contra o tanque inimigo Panzer IV. Do nada, um blindado aparece com uma arma desconhecida de 88mm. No entanto, seus projéteis altamente explosivos não surtem efeito. Além disso, o projétil perfurante da armadura não pode penetrar a armadura do inimigo, a menos que você se aproxime a 500 metros e consiga um tiro de lado ou por trás. O que é complicado em um terreno com poucas áreas abertas e visão direta. Para piorar tudo, esse tanque inimigo é tão ágil e tem melhor mobilidade em terrenos difíceis do que o seu novo M4. E o que é mais assustador, ele pode atingir com precisão a uma distância 4 vezes maior. O Tiger era um blindado extremamente temido nas mentes aliadas soviéticas e também na do seu futuro inimigo na World of Tanks. Isso mesmo. Você também pode utilizar ele em batalhas eletrizantes com mais de 100 milhões de jogadores em todo o mundo. A comunidade é gigantesca. Esse vídeo é especial porque ele é patrocinado pela World of Tanks. O incrível é que ele é um jogo online gratuito, acessível para todos. Independentemente de você ser um novato ou um jogador experiente, você pode escolher entre destruidores de tanques, artilharia, tanques leves, médios e pesados. Inclusive, todos os tanques alemães desse vídeo também estarão disponíveis para você jogar, assim como outros 800 modelos. A decisão é sua. Você pode entrar na ação com armas poderosas, surpreender seus oponentes com táticas furtivas ou atirar de longo alcance. Eu também sou um jogador ávido e posso afirmar para vocês que as batalhas são épicas. Você vai atravessar campos abertos, escalar colinas íngremes, se esconder em florestas e explorar desertos. Com mais de 40 arenas de batalha, cada partida é única. Reúna sua equipe, planeje suas estratégias e mostre sua habilidade em zonas urbanas e industriais. Imagine participar de batalhas inspiradas na Segunda Guerra Mundial com tanques autênticos e detalhes que fazem você se sentir como um verdadeiro comandante da época. Você pode personalizar e aprimorar o seu tanque, transformando ele em um monstro próprio para qualquer desafio. E aqui está a cereja do bolo. Durante o registro, você pode usar o exclusivo código promocional COMBATO. Utilize ele para receber recompensas incríveis. Isso inclui 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque premium Crown B no nível 6 e ainda 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada. O Tiger 131 no nível 6, o T-78 no nível 6 e o Type 64 no nível 6 também. Não perca tempo. Baixe o jogo usando o link na descrição do vídeo. E prepare-se, pois sua paixão por tanques está só no início. O desenvolvimento de tanques na Primeira Guerra Mundial começou como uma tentativa de quebrar o impasse que a Guerra de Trincheiras havia trazido para a frente ocidental. Os britânicos e franceses começaram a fazer experiências em 1915 e implantaram tanques em batalha em 1916 e 1917. Os alemães, por outro lado, foram mais lentos para desenvolver tanques, concentrando-se nas armas anti-tanque. A resposta alemã aos modestos sucessos iniciais dos tanques aliados foi o A7V, que, como alguns tanques da época, era baseado em lagartas do tipo encontrado nos tratores americanos Holt. O A7V foi rapidamente prototipado e entrou em produção quase exatamente um ano depois. Mas devido à fabricação manual, nenhum dos A7Vs era extremamente igual ao outro. Inicialmente não convencido de que os tanques eram uma ameaça séria, o alto comando encomendou apenas 20 do A7Vs, que participaram de um punhado de ações entre março e outubro de 1918. Eles sofreram várias falhas de projeto e a Alemanha realmente utilizou mais tanques britânicos capturados do que o A7Vs. Como ficou claro que o tanque poderia desempenhar um papel significativo no campo de batalha, a Alemanha começou a trabalhar em projetos de tanque pesados e leves. Mas apenas um pequeno número de protótipos foi concluído até o final da guerra. Após o armistício, todos os tanques nas mãos dos alemães foram confiscados. Quase todos foram eventualmente descartados e os vários tratados do pós-guerra proibiram as antigas potências centrais de construir ou possuir os tanques. As limitações para o exército terrestre incluíam um exército de infantaria de 100 mil homens, absolutamente nenhum tanque de qualquer tipo e apenas alguns veículos blindados para serviço local. O exército alemão tornou-se uma casca do seu antigo eu. O parágrafo 24 do tratado estabelecia multa de 100 mil marcos e prisão de até seis meses para quem fabricasse veículos blindados, tanques ou máquinas semelhantes que possam ser usados para uso militar. No final dos anos 1920 e início dos anos 1930, os alemães cooperaram estreitamente com os soviéticos no desenvolvimento de veículos blindados, que foram testados na escola de tanques Kama, que ficava perto de Kazan, na União Soviética. Houve também uma pequena cooperação militar com a Suécia, incluindo a extração de dados técnicos que se mostraram inestimáveis para os primeiros projetos de tanque alemães. E com isso surge o Gross Tractor. Construídos em segredo, eles foram testados por unidades da Reichwehr, na escola de tanques Kama. Posteriormente, foram utilizados para treinamento e, após a ascensão do Partido Nazista ao poder, foram aposentados e transformados em monumentos. Comparado com o A7V, ele possui a metade do peso, menos da metade da tripulação requerida, e anda com o dobro da velocidade. Seis protótipos no total foram construídos e passaram por testes, mas foram rejeitados para a produção em massa. Os soviéticos, não entanto, se beneficiaram desse projeto, utilizando ele como inspiração para os seus próprios tanques multitorres, como, por exemplo, o T-28. Nesse mesmo período, vários protótipos de um segundo veículo muito mais leve, chamaram de Light Tractor. Eles foram construídos e armados com um canhão de 37 milímetros e capazes de atingir velocidades de até 30 quilômetros por hora, apesar de ter o dobro do peso do Gross Tractor. Os alemães testaram o tanque na União Soviética sob o Tratado de Rapallo, acordado entre a União Soviética e a Alemanha em 1922, sob alto sigilo e segurança. O Light Tractor era um termo utilizado para cobrir todos os três projetos de tanques médios produzidos naquela época. Durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, esses tanques foram usados principalmente para treinamento. Embora esses projetos não tenham sido empregados em combate real, eles forneceram informações valiosas sobre a construção de tanques, especialmente porque a Alemanha havia produzido apenas um tanque oficial antes disso, o A7V. Na década de 1930, o exército alemão solicitou que algumas empresas desenvolvessem protótipos de tanques leves e médios com financiamento. Naquela época, o exército não tinha um plano claro sobre as suas necessidades específicas. Os tanques leves eram atrativos por serem mais baratos e poderiam ser produzidos em grandes quantidades. Enquanto os tanques médios ofereciam mais poder de fogo, mas também eram muito mais caros, devido às limitações na infraestrutura industrial alemã após a Primeira Guerra Mundial e o impacto da Grande Depressão em 1929, o desenvolvimento inicial foi focado nos tanques leves. Após Adolf Hitler assumir o poder em 1933, o exército alemão começou a reconstruir as suas forças de tanque. Inicialmente, esse processo foi realizado secretamente, mas a partir de 1938 foi conduzido de forma aberta. Essa reintrodução tardia da produção de tanques realmente conferiu uma vantagem distinta ao exército alemão, que entrou na Segunda Guerra Mundial sem ser prejudicado por massas de tanques obsoletos, como foi o que aconteceu na França, na Grã-Bretanha e na União Soviética. Apesar das deficiências óbvias do Gross Tractor, alguns oficiais alemães ainda se apegavam ao conceito ultrapassado de tanques como couraçados terrestres. Assim, em 1934, foi construído o enorme Neubau-Fotshoek, um tanque com três torreões. Esse veículo recebeu uma recepção pública mais ampla por meio da exposição de automóveis em 1939, em Berlim. Embora os veículos nunca tenham sido produzidos em massa, o tipo de tanque multitorre foi amplamente retratado na propaganda. O desenvolvimento e a história dos novos veículos são amplamente recebidos. Isso ocorre não apenas na literatura, mas também no campo da construção de modelos, em jogos de computador e na internet. Felizmente, para o esforço de guerra alemão, projetos muito mais práticos já estavam em andamento. O primeiro deles foi o Panzer I, um tanque de suporte à infantaria armado com duas metralhadoras leves. Mais de 100 Panzers I participaram da Guerra Civil Espanhola, onde se provou que ele não era um veículo para combate direto devido ao seu fraco armamento e fina blindagem. Apesar de dar conta de tanques como o T-26 soviético produzido pelos republicanos. Alguns modelos foram equipados pelas próprias tripulações com canhões de 20mm, o que aumentava o seu poder de fogo significativamente. No início da Segunda Guerra Mundial, esse veículo já era considerado obsoleto. Porém, ainda havia sido utilizado nas primeiras campanhas, como a invasão da Polônia, onde o único tanque que ele conseguia destruir era o tanquete TK-3 polonês. O Panzer I foi aos poucos relegado à função de treinamento das tripulações, e o chassi do veículo serviu de plataforma para canhões autopropulsados. Em 1934, ficou claro que os tanques médios Panzer III e IV estavam enfrentando atrasos nos seus projetos de produção. Além disso, o Panzer I não possuía armamento capaz de enfrentar a blindagem inimiga, tornando ele ineficaz contra outros tanques. Diante dessa situação, surgiu a necessidade de um tanque provisório. Assim, em 27 de janeiro de 1934, o trabalho de design do Panzer II foi iniciado. O primeiro protótipo experimental foi concluído em fevereiro de 1935, e o design final foi uma versão maior do Panzer I, incorporando uma torre equipada com um canhão antitanque de 20mm. A produção teve início em 1935, e levou mais de 18 meses para que o primeiro tanque pronto para combate fosse entregue. Embora o veículo tenha sido originalmente projetado como um paliativo, enquanto tanques maiores e mais avançados eram desenvolvidos, ele desempenhou um papel importante nos primeiros anos da Segunda Guerra, durante as campanhas polonesa e francesa. O Panzer II era o tanque mais numeroso nas divisões Panzer alemãs no início da guerra. Foi usado tanto no norte da África, quanto os aliados ocidentais, quanto na frente oriental contra a União Soviética. No final de 1942, havia sido amplamente removido no serviço de linha de frente, e era usado para treinamento e em frentes secundárias. As torres do então obsoleto Panzer II foram reutilizados como torre de artilharia em bunkers defensivos, particularmente na Muralha do Atlântico. A produção do tanque cessou em janeiro de 1944, mas o seu chassi permaneceu em uso como base de vários outros veículos blindados, principalmente artilharia autopropulsada e caça-tanques. Em 11 de janeiro de 1934, após especificações criadas por Heinz Guderian, o Departamento de Armas do Exército começou a desenvolver planos para um tanque médio com um máximo de 24 toneladas e uma velocidade máxima de 35 km por hora, com a intenção de ser o principal tanque das forças alemãs Panzer, capaz de destruir outros tanques e auxiliar a infantaria. O Panzer III era um bom tanque, mas não era surpreendentemente bom em termos de blindagem, armamento e mobilidade. Graças a sua ergonomia superior, a tripulação de um Panzer III podia operar de uma forma muito mais eficiente do que os seus homólogos franceses ou britânicos. Contudo, ele influenciou os futuros tanques ao possuir três homens na tripulação do canhão, artilheiro, carregador e comandante, deixando assim o comandante livre para concentrar-se em comandar o tanque e instruir ordens para a tripulação. O protótipo viu o combate limitado durante a invasão da Polônia, mas esses encontros forneceram valiosos insights tanto para os pontos fortes como para as fraquezas do projeto. Cerca de 100 Panzers III lutaram na campanha polonesa. Quanto da invasão da França, o Panzer III já havia sido atualizado para a variante E, com armadura mais espessa e suspensão aprimorada. Graças à excelente liderança, coordenação e uso da comunicação por rádio, o Panzer III foi capaz de superar muito dos lentos e pesados tanques franceses com os quais se deparou, apesar de frequentemente ser superado em termos de armamento. O Panzer III continuou a evoluir rapidamente após a invasão da França e, na época da campanha do norte da África, a maioria deles estava equipada com um canhão de 50mm de cano curto, que seria padronizado com a variante H. No entanto, os combates no norte da África também colocaram os alemães em contato com os primeiros tanques americanos, cujos canhões de 75mm de cano longo poderiam facilmente perfurar a armadura de qualquer Panzer III. Além disso, o canhão curto de 50mm provou ser inadequado contra tanques russos como o KV-1 e o T-34. Na época do início da Operação Barbarossa, no verão de 1941, o Panzer III era numericamente o tanque alemão mais importante na linha da frente. Inicialmente, os tanques soviéticos eram mais numerosos do que os alemães e, juntamente com as habilidades táticas e estratégicas alemãs superiores em confrontos blindados, treinamento de tripulação e qualidade suficiente e ergonomia geralmente boa do Panzer III, contribuíram para uma taxa de perda de abate favorável de aproximadamente 6 para 1 para tanques alemães de todos os tipos em 1941. No entanto, os Panzer III foram significativamente superados pelo soviético T-34 mais avançado e pela série KV de tanques pesados, o primeiro dos quais foi gradualmente encontrado em maior número pelas forças alemãs à medida que a invasão avançava. Diante dessa vulnerabilidade, Hitler ordenou um aprimoramento, resultando na variante L, que incluiu uma blindagem espaçada ao redor da abertura da torre e da parte superior do casco. Pouco depois, o Panzer III alcançou a sua evolução final com a variante M, que adicionou um escapamento profundo para travessias de rios e painéis adicionais de blindagem para proteção contra armas anti-tanques portáteis. No final da guerra, em 1945, o Panzer III quase não teve uso na linha da frente, e muitos deles foram devolvidos às poucas fábricas de armamentos restantes para conversão em veículos de munição ou de recuperação. Algumas outras variantes do Panzer III também foram experimentadas e produzidas pelas indústrias alemãs nas últimas fases da guerra, mas poucas foram produzidas em massa ou mesmo entraram em ação contra as forças inimigas invasoras dos americanos, britânicos e soviéticos. E, é claro, o Panzer III não foi o único tanque médio que começou a ser produzido na década de 1930. Após uma extensa série de protótipos desenvolvidos por várias empresas, os primeiros Panzers IV começaram a sair da linha de produção bem a tempo da invasão da Polônia. Numericamente, foi o carro de combate mais importante empregado pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi produzido até o final da guerra, pois não foi desenvolvido um veículo economicamente viável que pudesse substituí-lo. Inicialmente, o modelo Panzer IV foi desenvolvido como um veículo de apoio para a infantaria, com um canhão de 75mm de cano curto, adequado para disparar munição explosiva, mas incapaz de disparar contra a blindagem de outros carros de combate. Quando a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941, o Panzer IV era o maior tanque alemão, mas não tinha como se defender contra os tanques soviéticos como o T-34 e o KV-1. Foi necessário, então, desenvolver rapidamente versões mais capazes do Panzer IV, que receberiam melhor blindagem e um novo armamento com canhão do cano longo, do mesmo calibre, permitindo enfrentar o T-34 em condições mais igualitárias. O chassi do Panzer IV serviu de base para diversos veículos blindados, incluindo reparadores e veículos antiaéreos. Ao longo da guerra, o Panzer IV e outros modelos sofreram várias modificações, resultando em inúmeras variantes. As primeiras versões eram armadas com canhões de cano curto de 75 milímetros, projetadas inicialmente para apoiar a infantaria. No entanto, uma modificação de emergência foi estudada após Adolf Hitler testemunhar a destruição dos tanques franceses e britânicos durante a invasão da França em 1940. Então foram desenvolvidos novos modelos e estudou-se a adaptação dos existentes para receber novos canhões de 75 milímetros mais adequados para combater outros tanques. Posteriormente, os canhões de 75 milímetros de cano curto foram aproveitados e instalados nos carros Panzer III, uma vez que se mostraram ineficazes contra o T-34 e foram realocados para dar suporte à infantaria. Um pequeno adendo sobre a percepção alemã em solo soviético. No início da Operação Barbarossa, os alemães não tinham grandes expectativas em relação às forças de tanque inimigas, compostas principalmente por antiquados T-26 e BTs. No entanto, eles foram surpreendidos pelo aparecimento dos novos projetos T-34 e KV, que até então eram tanques desconhecidos. Esses tipos de tanque foram encontrados no segundo dia da invasão, em 23 de junho, e a sua eficácia e capacidade de combate pegaram os alemães de surpresa. Essa mudança inesperada no cenário de tanques durante a invasão foi um fator importante que afetou o desenvolvimento da Operação Militar na União Soviética. Durante a batalha, meia dúzia de canhões anti-tanque disparavam projéteis contra um T-34, criando um som intenso como o rufar de tambores. No entanto, o T-34 avançou firmemente através da linha de defesa, parecendo um monstro pré-histórico invulnerável. Foi notável que o tanque do Tenet Steuk tenha acertado o T-34 uma vez a cerca de 20 metros e 4 vezes a 50 metros, usando um Panzergranate 40 de calibre de 5 cm, mas sem qualquer efeito perceptível no tanque soviético. Embora o Panzer III e IV tenham sido veículos úteis, planos para veículos maiores e mais poderosos já estavam em andamento desde 1935. O Stug III partiu de uma ideia de artilharia móvel que havia sido identificada na Primeira Guerra Mundial. A necessidade da infantaria é ter canhões próximos para destruir fortificações durante um ataque. Durante a Segunda Guerra, no entanto, o tanque foi mais usado como um caça-tanques, uma função específica para usar o canhão maior para mirar e destruir os tanques atacantes. O Stug III foi o tanque alemão mais fabricado na Segunda Guerra Mundial. Ele foi construído no confiável chassi do Panzer III, mas sem a complexidade e o custo de uma torre. Ele atendia a uma necessidade muito específica, era barato e rápido de produzir. O Stug III representa o que o projeto e a produção de tanques alemães geralmente falharam em fazer na Segunda Guerra Mundial, com muitos nem considerando ele como um tanque em si, já que ele era considerado um caça-tanques. Os próximos exemplos mostram como a engenharia obsessiva e a política autoritária criaram produtos brilhantes, mas impraticáveis. Após o completo fracasso do Neubau-Fatzhoek, os engenheiros alemães desenvolveram uma série de protótipos que evoluiriam gradualmente para o que se tornaria, talvez, o tanque mais icônico de todos os tempos, o Tiger I. Construir grandes coisas parece ser uma obsessão em governos autoritários e o Tiger saiu desse comportamento. A ideia de um tanque de avanço fortemente blindado circulou por anos, mas tanques médios mais leves e rápidos faziam mais sentido. O tanque Tiger foi criado em competição entre engenheiros da Porsche e da Henschel. Essa competição foi carregada com o desejo de encontrar o favor de Hitler nas manifestações que ele compareceu, às vezes organizadas em torno do seu aniversário. Ele entrou em produção em agosto de 1942 e, como o Panther, como veremos adiante, entrou em combate pela primeira vez em grande número em Kursk. A especificação exigia que o tanque tivesse capacidade para a passagem de rios com profundidade de até 4 metros. Por isso, os primeiros 495 veículos tinham essa capacidade, a qual deixou de ser incluída para aumentar o ritmo da produção. O seu canhão de estrondosos 88mm de alta velocidade e cano longo, adaptado aos formidáveis canhões anti-aéreos Flak e anti-tanque PAK alemães, podia penetrar até mesmo nos tanques soviéticos mais fortemente blindados a um alcance extremamente longo. Como tal, as cifras de produção foram muito baixas, totalizando menos de 2 mil unidades durante a sua vida operacional. O Tiger enfatizou ao extremo a preferência alemã por poder de fogo e capacidade de sobrevivência em detrimento de velocidade, agilidade, alcance e confiabilidade. Os primeiros Tigers pesavam cerca de 55 toneladas. Embora o Tiger 1 tenha sido chamado de design excepcional para a época, ele também foi chamado de over-engineered, usando materiais caros e métodos de produção intensivos em mão de obra. No período inicial, o Tiger estava sujeito a certos tipos de falhas e avarias na via. Era caro de manter, mas geralmente mecanicamente confiável. Era difícil de transportar e vulnerável à imobilização quando lama, gelo e neve congelavam as suas rodas sobrepostas, muitas vezes bloqueando elas. Esse foi um grande problema na frente oriental, na estação Lamacenta de Rapsstitsa e durante os períodos de frio extremo. O Tiger 1 passou por pequenas melhorias, incluindo uma nova cúpula de periscópio, várias modificações internas e um novo sistema de escapamento. Ele tinha uma velocidade máxima na estrada de 38 km por hora, mas podia viajar apenas cerca de 20. A própria blindagem frontal do Tiger, com 100 mm de espessura, era a prova de quase qualquer canhão anti-tanque e a blindagem lateral e traseira tinha entre 60 e 80 mm de espessura. No entanto, o canhão grande e a blindagem pesada do tanque comprometeram seriamente a sua mobilidade. Diversos Tigers, quando imobilizados por problemas mecânicos ou falta de combustível, foram destruídos pela própria tripulação para evitar cair em posse do inimigo. O desenvolvimento tecnológico alemão da Segunda Guerra Mundial foi totalmente focado em encontrar favores e impressionar o Führer. Isso levou a grandes problemas. O Tiger era um tanque impressionante e poderoso, mas não era confiável e extremamente caro de fabricar. Uma versão inicial foi capturada pelos britânicos e desmontada. O cuidado e a atenção demonstrados na sua fabricação impressionaram os engenheiros do exército britânico, mas eles calcularam corretamente que era extremamente caro e absorveria os escassos recursos e tempos de fábrica, sendo essa a ruína de muitos projetos alemães. Pois eram produtos feitos para impressionar um pequeno círculo de políticos que consumiam suprimentos cada vez mais escassos de materiais e dinheiro. Os americanos construíram tanques Sherman e os russos construíram tanques T-34. Eles os construíram de forma barata, em massa e com poucos ajustes ao longo do tempo. Eles eram, entre aspas, bons o suficiente. A Alemanha construiu muitos tipos de veículos, usando muitos materiais caros para criar uma força física do exército muito pequena. E Hitler particularmente acreditava que o problema não residia na quantidade de tanques Tiger no campo de batalha, mas sim no seu tamanho, armamento e blindagem. E falando em blindagem pesada, o KV-1 em particular foi uma surpresa chocante para os alemães, pois era extremamente imune a todas as armas alemães, exceto pelo poderoso canhão 88. Um incidente muito famoso ocorreu na Batalha de Raseniai, quando um único tanque KV parou todo um comboio alemão. Naquela manhã, em 24 de junho, as forças alemãs controlavam grande parte da área a oeste de Kaunas. Um comboio alemão, transportando soldados feridos e suprimentos capturados, avistou um tanque KV solitário em uma encruzilhada perto de uma pequena vila. O tanque KV abriu fogo contra o comboio, destruindo 12 caminhões em chamas. Os alemães tentaram derrubar o KV com canhões anti-tanque de 50mm, mas sem sucesso. Tentaram também posicionar uma torre antiaérea de 88mm a 700m, mas o KV a localizou e a destruiu. No dia seguinte, os alemães enviaram projéteis antiaéreos contra o tanque, mas o KV permaneceu firme. Ao se aproximarem para inspecionar o KV, os soldados notaram os buracos na armadura dos grandes projéteis e tentaram abater o tanque novamente. Surpreendentemente, a torre do KV começou a girar e, finalmente, um soldado lançou uma granada em um buraco na armadura, matando a tripulação do tanque. Os alemães enterraram a tripulação do tanque KV em respeito a um inimigo tão formidável. Essa tripulação do tanque foi considerada o guerreiro soviético mais feroz encontrado pelos alemães durante a Operação Barbarossa. O tanque KV-1 deixou uma impressão duradoura como um formidável adversário no campo de batalha. Retornando aos Tigers, Hitler, que não totalmente satisfeito com o Tiger-1, queria algo ainda mais robusto. Isso levou à criação do Tiger-2, um veículo excessivamente grande e sobrecarregado que parecia projetado para esgotar rapidamente os recursos da Alemanha. Para agravar essa situação, posteriormente foi descoberto que muitos Tiger-2 possuíam soldagens de qualidade inferior em comparação com seus modelos mais antigos. Mesmo projéteis incapazes de perfurar sua blindagem poderiam causar rachaduras e deformações gradualmente no chassi, levando a falhas mecânicas. Ele foi um dos mais poderosos tanques em questão de blindagem. Era conhecido como King Tiger pelas tropas aliadas, americanas e britânicas. A blindagem frontal do Tiger-2 permitia resistir à média e longa distância. Ou seja, praticamente todo o arsenal blindado aliado, tornando ele praticamente imune à maioria das armas anti-tanque em meados de 1944. No entanto, devido ao reduzido número de unidades produzidas, que foram 489 no total, com uma média de apenas 15 dias para a produção de cada unidade, o bombardeamento das fábricas pelos aliados, falhas mecânicas, seu peso excessivo e a perda na supremacia aérea fizeram com que o impacto geral do Tiger-2 no resultado final da Segunda Guerra Mundial fosse limitado. O Tiger-2 não estava amplamente integrado nas divisões Panzer de forma habitual e, em vez disso, era alocado apenas quando necessário. Eles foram organizados em batalhões de tanques pesados e independentes, o que também limitou a sua efetividade no campo de batalha. Com a escassez de suprimentos alemães, muitos Tiger-2 foram abandonados devido à falta de peças sobressalentes e combustível. No final, o Tiger-2 causou mais pânicos entre os mecânicos e abastecedores alemães do que entre as tropas inimigas. Ele foi, portanto, melhor utilizado em um papel defensivo, onde velocidade e agilidade não eram fatores decisivos. Os tanques Charmans levemente blindados sofreram perdas terríveis contra os Tigers na campanha da Normandia, mas os aliados aprenderam rapidamente a capitalizar seus números superiores em ataques bem-sucedidos aos Tigers pela lateral e pela retaguarda. Como os tanques Tiger eram difíceis de fabricar, apenas cerca de 1.340 haviam sido construídos quando a Alemanha cessou a produção deles em agosto de 1944. Voltando aos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, os renomados tanques T-34, originários da União Soviética, foram aproveitados pelo Terceiro Reich de maneiras além do seu propósito original. Além de atuarem como tanques de combate, os T-34 foram empregados como tratores, canhões antiaéreos e até mesmo incorporados em sistemas de armas para trens blindados pelos alemães. O T-34 destacou-se como tanque soviético de maior destaque durante a Segunda Guerra, caracterizando-se pela sua excelente armamentação, proteção sólida e notável agilidade e velocidade. Até 1942, esse veículo não encontrou concorrentes no campo de batalha. O coronel-general Johannes Friesner, comandante do Grupo de Exército Sul da Ucrânia, expressou o seguinte. O tanque T-34 é confiável em qualquer ambiente e terreno. Os tanques russos operam onde nossos padrões considerariam impossível. Seu armamento é altamente eficaz e é um recurso valioso de apoio para a infantaria soviética. Naturalmente, o Terceiro Reich ansiava capturar e empregar esses tanques soviéticos. Na época, os alemães formaram batalhões inteiros compostos por T-34 capturados. Os primeiros modelos T-34 e T-76 foram integrados à Wehrmacht durante o verão de 1941, designados como Panzer KPFW T-34-747R. O R denotava sua origem russa. Cerca de 300 desses tanques, equipados com canhões de 76mm, serviram à Alemanha na guerra. Os tanques capturados foram adaptados com equipamentos de rádio e óptica alemães. Devido à escassez de munições e peças, alguns T-34 foram desmontados para a manutenção de outros veículos. E até mesmo os projéteis dele eram coletados durante as batalhas. Para evitar confusões com sua própria artilharia e com a Luftwaffe, os T-34 capturados foram pintados com uma suástica e uma insígnia da Wehrmacht. Os alemães não se limitaram a usar os tanques soviéticos em suas funções tradicionais. Além de adaptá-los como tratores de evacuação, eles também foram convertidos em sistemas antiaéreos autopropelidos. Nesse arranjo, as torres eram substituídas por uma específica, armado com um canhão antiaéreo de 20mm. Tanques T-34 danificados eram montados em plataformas de trens blindados sendo utilizados como peças de artilharia. Esses notórios tanques soviéticos também encontraram ampliação nas tropas SS, especialmente na divisão motorizada conhecida como Reich. Após a ocupação da cidade de Cracóvia, em março de 1943, os alemães adquiriram cerca de 50 T-34 que estavam aguardando reparos. Na fábrica de tratores de Cracóvia, a SS restaurou muito desses tanques, formando uma unidade independente. Ao todo, 25 tanques eram incorporados à unidade, enquanto outros 12 foram enviados para a escola SS Panzergranager, onde cadetes eram treinados em combate antitanque. Durante a Batalha de Kursk no verão de 1943, os tanques soviéticos da divisão Reich foram implantados. Nesse ponto, os T-34 já estavam desatualizados tecnicamente, sendo utilizados pelos alemães como arma antitanque, ocultos em abrigos e disparando com cautela. Após Kursk, os obsoletos T-34 foram gradualmente retirados do serviço alemão. Entretanto, alguns deles continuaram a defender Berlim em maio de 1945. Como a Alemanha cessou a produção de Tigers em 1944, nem todos os projetos de tanques alemães no final da guerra eram tão impraticáveis quanto o Tiger II. Assim, um novo monstro estava para aparecer. Concebido como o substituto do Panzer IV, o Panther possuía uma armadura frontal bem inclinada, um formidável canhão de 75mm e velocidades em estradas de até 55km por hora. Embora fosse maior e mais avançado do que o Panzer IV, o Panther não era excessivamente difícil ou caro de produzir em comparação com o Tiger. E aproximadamente 6 mil unidades foram construídas entre 1943 e 1945. As linhas angulosas romperam com a tradição de desenho alemã e, em traços gerais, a silhueta inspirava-se no T-34. No entanto, as semelhanças terminavam por aí, pois o Panther era maior, possuía melhor blindagem e tinha uma longa peça de 75mm, superando a contraparte soviética. Apesar de ser um veículo formidável, o Panther não atendeu às exigências propostas por Heiss Guderian. Em vez de garantir que fosse produzido um veículo verdadeiramente superior, os burocratas da Vaproof 6 e do Ministério do Armamento optaram por produzi-lo às pressas, sem testá-lo devidamente. Ao contrário do T-34, o Panther nunca passou por testes detalhados de mobilidade, provavelmente porque teria sido desastroso e embaraçaria o Ministério do Armamento. Heiss Guderian sabia que o Panther não era o ideal, mas suas preocupações foram ignoradas. Além disso, priorizar o programa do Panther em detrimento de outros programas existentes, como veículos de assalto e tanques, criou uma competição prejudicial por recursos que minou o esforço de guerra do Terceiro Reich. Essa decisão desviou recursos valiosos e enfraqueceu o potencial de outros projetos que poderiam ter sido eficazes no campo de batalha. O que aconteceu foi que o motor de dois Panthers se incendiaram logo quando os mesmos estavam a sair dos trens de carga, dando uma ênfase à expressão, entre aspas, batismo de fogo. Voltando dois anos, quando a Alemanha invadiu a Rússia em 1941, o exército descobriu rapidamente que os seus tanques Panzer III e IV eram totalmente superados pelos tanques T-34 e KV-1 da Rússia Soviética. Isso foi um choque e levou a uma rápida aceleração no projeto Tiger I e no início do projeto do tanque Panther. Um general alemão disse que ficaria feliz se as fábricas alemãs copiassem e construíssem tanques T-34. Ele foi ignorado e os engenheiros alemães começaram a trabalhar projetando o melhor tanque que podiam imaginar, usando as lições aprendidas com o T-34. O Panther é frequentemente descrito como a forma mais antiga de um tanque de batalha principal moderno, pois ele é o equilíbrio entre mobilidade, poder de arma e blindagem. Ele usou a ideia de blindagem inclinada aprendida com o design dos tanques russos, juntamente com formas de suspensão e motor desenvolvidos no projeto Tiger I para criar um tanque médio superior. Ele foi colocado em produção às pressas e as primeiras versões implantadas em combate. Isso foi um erro. Os soviéticos puderam aprender com o tanque e suas fraquezas antes que ele fosse totalmente desenvolvido. O tanque foi rapidamente reconstruído e melhorado e tornou-se um veículo altamente eficaz. O Panther indiscutivelmente era poderoso. Sua excepcional arma e decente blindagem frontal o tornaram um destruidor de longo alcance temido. No entanto, os problemas automotivos dele ultrapassaram as tecnologias automotivas disponíveis na época. Criar um tanque médio de combate com 45 toneladas e um motor de 600 cavalos com direção neutra, usando as tecnologias alemãs da metade dos anos 40, era simplesmente impraticável. Como resultado, embora fosse temido quando chegava aos campos de batalha, o Panther era frequentemente encontrado abandonado nas beiras das estradas nas zonas de guerra. somente em 44, o Panther se transformou em uma arma verdadeiramente confiável e capaz, sendo considerado por muitos o melhor tanque alemão e o melhor da Segunda Guerra Mundial. Apesar disso, sua produção era cara e complexa. Ele superava o T-34 e os Charma de 75mm, mas ao longo do conflito ele se tornou notavelmente inferior aos novos carros de combate aliados, como o IS-2 e o M26 Pershing. Entrando agora em um dos tanques mais absurdos da Segunda Guerra Mundial, o Maus, possivelmente o nome mais icônico dado a um tanque alemão, foi produzido apenas em dois protótipos. Ele representou o fracasso definitivo da engenharia de tanques alemã, pois era um tanque que era adorado pelo Führer, mas apresentava problemas sérios e não atendia as necessidades do exército que o utilizaria ele. O Maus era um tanque super pesado com um absurdo 188 toneladas, o equivalente a quase quatro Panthers, e equipado com uma enorme arma e uma pesada armadura. No entanto, seu design exigiu um sistema complexo de motores elétricos montado em cada roda para se movimentar e enfrentou dificuldades práticas, como a incapacidade de atravessar pontes. Apesar das objeções, Hitler era um grande admirador do Maus, e poucos ousaram criticar a ideia em seu círculo político e entre os funcionários do governo. Infelizmente para o Maus, a guerra acabou antes que o tanque pudesse ser plenamente desenvolvido. A fábrica onde ele foi construído acabou sendo capturada pelos russos e os protótipos foram destruídos ou levados de volta para a Rússia. Em última análise, o Maus representou o ápice do desenvolvimento de tanques alemães. Uma combinação brilhante da engenharia com uma política desastrosa que permitiu a sua concepção e construção. Agora aqui nesse gráfico conseguimos ver a produção relativa de blindagem e distribuição entre os alemães e os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Os dados incluem tanque e artilharia autopropulsada. Na parte de blindagens leves, os aliados conseguiram quase seis vezes mais. Já na blindagem média, cerca de quatro vezes mais, e na pesada, cerca de sete vezes mais. No total, os aliados produziram mais de quatro vezes a quantidade de blindagem em comparação aos alemães. A estratégia aliada de usar um grande número de tanques de qualidade média provou ser eficaz contra o exército alemão. Como Stalin costumava dizer, a quantidade tem uma qualidade própria. E como sabemos, ele não estava se referindo apenas às máquinas. Se olharmos agora para esse gráfico, vemos que os Estados Unidos também produziram muitos blindados. Quase o dobro da Alemanha sozinho. A União Soviética nem precisa comentar. Só o T-34 foi produzido 84 mil vezes. Praticamente toda a produção total americana. Para a Alemanha, destaque para o Panzer IV, que foi produzido praticamente 9 mil vezes. É importante ressaltar que, apesar dos Estados Unidos terem produzido alguns milhares de tanques pesados em 1945, a quantidade que chegou à zona de combate foi significativamente menor. Uma razão para a relutância do exército em adotar tanques pesados foi a limitação logística. Os guindastes em bordo e as docas tinham capacidade para lidar com os tanques Sherman de 30 e 35 toneladas, tornando eles mais fáceis de transportar em grandes quantidades. Além disso, ao chegarem ao campo de batalha, os Sherman's encontravam mais pontes capazes de suportá-los em comparação com tanques mais pesados. Esses fatores logísticos influenciaram a preferência pelo uso do tanque Sherman, apesar da produção de tanques pesados. Existe uma história super interessante sobre como os aliados usaram a matemática para vencer os tanques alemães. Olha só isso aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, as forças aliadas reconheceram que os tanques alemães eram superiores aos seus. No entanto, a grande questão era determinar a quantidade de tanques que a Alemanha estava produzindo, pois isso seria crucial para combater a ameaça. Inicialmente, os aliados tentaram coletar informações convencionais, como espionagem, interceptação e decodificação de transmissões, além de interrogar prisioneiros de guerra. Usando esses métodos, eles estimaram que o complexo industrial militar alemão produzia cerca de 1.400 tanques por mês, entre junho de 40 e setembro de 42. Porém, essa estimativa parecia alto demais, considerando que as forças do eixo usaram apenas 1.200 tanques durante a Batalha de Stalingrado, uma batalha de 8 meses com quase 2 milhões de baixas. Diante da dúvida sobre essa estimativa, os aliados encontraram uma pista valiosa. Os números de série dos tanques capturados. Ao analisarem cuidadosamente esses números, perceberam que poderiam identificar um padrão que indicava a ordem de produção dos tanques. Usando esses dados, eles desenvolveram um modelo matemático para estimar a taxa de produção dos tanques alemães. Eles então descobriram que a Alemanha estava produzindo em torno de 255 tanques por mês, considerado do verão de 40 ao outono de 42. Surpreendentemente, essa metodologia estava quase correta, pois após a guerra, os dados internos da Alemanha revelaram que a produção mensal de tanques estava em 256, apenas 1 a mais do que a estimativa dos aliados. Assim que souberam quantos tanques alemães estavam construindo, os aliados sabiam do tamanho da força necessária para combatê-los. Essa história lembra um pouco a história da máquina Enigma. Quase todos os tanques alemães foram destruídos em todo o período da guerra, exceto por alguns modelos do Panzer IV. Esses modelos foram enviados para os exércitos do Oriente Médio e usados principalmente em conflitos contra Israel. De forma irônica, os tanques israelenses Sherman, mesmo sendo mais antigos, conseguiram superar os tanques sírios Panzer IV em alguns momentos da história em específico, mostrando sua eficácia mesmo décadas após o fim da guerra. Além disso, após a Segunda Guerra Mundial, os franceses também utilizaram alguns tanques Panther alemães por um período. Alguns tanques foram utilizados em bunkers e tiveram serviços limitados, como o treinamento de novos corpos de petroleiros para a Romênia e a Tchecoslováquia. Tanques grandes de campo aberto, como o Tiger e o Panther, nem sempre eram as melhores escolhas para combates urbanos. Isso é exemplificado no filme Os Guerreiros Pilânticos, onde um Tiger foi destruído em uma rua estreita devido à incapacidade de girar a sua torre. Os Hetzers e outros tanques menores eram mais adequados para essas situações. Houve também considerações sobre a escolha de tanques, como o Abrams para a luta defensiva durante a Guerra Fria, embora sua utilidade poderia ser relevante em contra-ataques após a invasão. No início de 1945, nem mesmo o Tiger e o Panther foram capazes de salvar o regime nazista. O Tiger 131, em especial, custava para sua produção 245 mil hashmarks na época. Mas para você, é de graça no World of Tanks utilizando o código promocional COMBAT. Lembrando que esse código inclui 7 dias de acesso premium, 250 mil créditos, o tanque premium Crown B e ainda 3 tanques de aluguel para 10 batalhas cada. O Tiger 131, é claro, o T78 e o Type 64. Baixe o jogo usando o link na descrição abaixo e nos vemos por lá. Governos autoritários tendem a originar produtos de qualidade duvidosa, uma vez que a devoção extrema ao líder conduz a trajetórias de desenvolvimento questionáveis. Isso é evidenciado pelo período sobre o regime de Hitler, no qual produtos eram concebidos visando agradar ou evitando descontentamento do líder, resultando em decisões arbitrárias. Em sistemas totalitários, a engenharia e o design frequentemente sofrem, já que os profissionais hesitam em destacar falhas nos projetos. Além disso, as necessidades dos usuários são negligenciadas em prol da política. O design padece, pois não reconhece a política como um problema e se concentra apenas na resolução de questões técnicas. Nesse contexto, os especialistas e os usuários com conhecimento prático são excluídos, incapazes de se adaptar a um sistema centrado no líder. Suas visões e experiências são ignoradas em favor de uma abordagem que enfatiza o poder central. Se você gostou do vídeo, considere apoiar o canal com apenas 10 reais. Isso vai ajudar muito a manter o projeto ativo aqui no Youtube. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nos vemos em breve!